Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E bom gente, aparecendo aqui já bem de tardezinha, agora já são 6 horas da tarde em ponto. E agora que eu vou fazer as minhas coisas. Sim gente, porque a grávida ela não tem nenhum dia de paz. Sempre que eu escutava as blogueiras falando nessa frase, a grávida não tem um dia de paz. Então um dia eu vou falar isso. E bom gente, vou falar pra vocês que minha rotina tá praticamente totalmente bagunçada. Porque tá muito, 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 muito calor aqui. E assim, de tarde você não consegue fazer nada. É assim, é um sol tão quente gente, que chega a dar aquela moleza, sabe? Chega a dar aquela coisa ruim no corpo, você não consegue fazer nada. Tô literalmente desse jeito. De tarde eu não consigo fazer nada. De manhã a única coisa que eu faço é lavar a louça e cuidar do almoço. Então de tarde eu não consigo fazer nada. Gente, não tem quem me tire do sofá de tarde. Porque assim, meu corpo não vai, nada, nada que eu tente fazer eu não consigo. Porque tá muito, muito quente aqui. E aí a hora que eu vou fazer as coisas é essa hora aqui, gente. Há seis horas, já acabou o sol, não tem mais sol. Às vezes começa a dar um ventinho. Ontem tava ventando bastante esse horário, hoje já não tá ventando mais. Mas aí eu aproveito esse horário aqui pra fazer as coisas. Então vou dar a girada na casa. Vou cuidar nas coisas. Gente, assim, eu acordo, eu não mexo com casa, sabe? Tipo, eu não vou arrumar a casa. Não, eu vou só lavar a louça. Não, eu levanto, faço o café dos meninos, a gente toma café. Depois eu vou pra cozinha, lavo louça, arrumo o almoço. Isaac vai pra escola, acabou. Faço mais nada. E aí, esse horário aqui é que eu vou arrumar a cama, vou arrumar o quarto, vou passar uma vassoura na casa, vou organizar a sala. Vou fazer as coisas. Esse horário aqui é a hora que eu vou fazer as coisas. E, gente, tá muito... Minha boca tá despelando. Tá muito, muito difícil fazer as coisas aqui em casa. E, bom, gente, uma coisa também é que muita gente tá falando nos vídeos que eu tô muito inchada. Gente, eu não faço ideia do que seja. Muita gente já perguntou pra mim se é porque eu engordei muito na gravidez, se é por causa dos remédios. O que que tá acontecendo? Gente, eu não sei. Não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo. Realmente, eu percebi que dei uma inchada. Mas eu não sei se é inchaço do corpo. Eu não sei se é porque eu ganhei alguns pezinhos a mais. Eu ganhei bastante peso, gente. Gente, essa última vez que eu me pesei, eu acho que tem cerca mais ou menos de um mês por aí que eu me pesei, eu tava com 74 quilos. Meu peso normal, antes de eu engravidar, era 54 quilos. 54, e assim, estourando. Se eu passasse uma semana comendo mal, se eu faltasse um almoço, uma janta, eu voltava por 52, 51. Então, assim, até que eu tava num peso bom antes de eu engravidar, eu tava com 54 quilos. E aí, quando eu engravidei, passou, assim, mais ou menos um mês que eu tava grávida, eu tava com 64. E agora eu já estou com 6 meses. E a última vez que eu pesei, eu tava com 74 quilos. Então, 10 quilos a mais. E assim, gente, você pode me perguntar, ah, Beatriz, mas você não se preocupe em tá engordando tanto. Gente, eu não me preocupo porque, assim, na gestação do Isaac, eu engordei muito também. E quando eu engravidei do Isaac, antes de eu engravidar, eu não pesava nem 50 quilos. Eu pesava 45 quilos quando eu engravidei do Isaac. E quando eu fui ter o Isaac, eu já tava com 70 quilos. Então, imagina, você sai do 45 para os 70 quilos. É muita coisa. Da Isabela também foi do mesmo jeito. Da Isabela eu pesava 50 quilos. E quando eu fui ter a Isabela, eu já tava com 75 quilos. Então, assim, todas as minhas gestações, eu sempre engordei muito. Só que, assim, gente, depois que o bebê nasce, eu não tenho essa tendência de continuar gorda. Porque já faz parte do meu corpo eu ser magra, sabe? A minha família toda, por parte de mãe, todo mundo é magro, né? Só a minha avó, assim, que é um pouquinho cheinha, mas, assim, não é nada exagerado. Ela disse que é exagerado, né? Minha avó é minha avó. Ela não pode ganhar um quilo a mais porque ela tá dizendo que ela tá gorda, que ela precisa emagrecer. Então, assim, eu não me preocupo porque eu sei que meu corpo vai voltar. E, bom, gente, vocês devem estar se perguntando, minha atriz, o que você vai fazer, então? Gente, vou dar uma ajeitadinha aqui por dentro da casa. Ai, tem um ventinho tão bom aqui na janela. Ai, que coisa boa. Vou dar uma ajeitadinha aqui na casa, uma cama. Vou dar uma ajeitada aqui, varrer a casa. Vou ver se, depois que eu varrer a casa, eu tenho uma coragem pra passar um paninho. Não tá sujo, não. Então, que o Kelvin lavou a casa esse final de semana, a casa tá bem limpa. E depois eu vou cuidar na janta e aí a gente finaliza tudo, né? Mas tudo que eu fizer aqui um pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Porque, assim, gente, tá muito, muito difícil criar conteúdo grávida. Sério, gente, tá difícil. Falar pra vocês que, assim, no começo da minha gravidez, eu sentia muito cansaço e muito sono. Eu sempre tava indisposta, sabe? Não tinha coragem pra fazer nada. Fazia mesmo porque eu tinha que fazer. Quando eu saí do terceiro mês, que eu fui pro quarto mês, gente, eu vivi o melhor, sabe? Ai, era tão bom. Gente, tinha dias que eu me esquecia que eu tava grávida. Sério, gente. Eu me esquecia porque eu tava disposta, fazia muita coisa, corria pra cá, corria pra lá, fazia uma coisa aqui, fazia uma coisa ali. Não me cansava. Não sentia nada, nada, nada. Sério, gente, parecia que eu não tava grávida. Eu só me lembrava que tava grávida quando eu via a barriga. Eu falava assim, ó, eu tenho que tomar cuidado, que eu tô grávida. Só que agora, gente, agora, nossa, eu tô vivendo, assim, momentos difíceis. Gente, eu sinto dor pra tudo, tudo. Eu sinto dor pra sentar, porque dói o osso da bunda. Eu sinto dor pra levantar, porque dói o pé da barriga. Eu sinto dor pra deitar, porque é desconfortável. Todo lado que eu deito é desconfortável. Eu sinto dor pra poder caminhar, porque meus pés estão inchados. Nossa, gente, meus pés tão parecendo uma bola, sabe? Meus pés tão inchados, então dói pra poder caminhar. A coluna dói. O osso da bunda dói. O osso da flor dói. Gente, tudo, tudo dói. Sério. Então, assim, eu tô vivendo dias, gente, dias de terror, sabe? Tipo, o que vocês veem eu fazendo aqui em casa, eu faço com muito sacrifício. Mas, assim, depois que eu termino de gravar um vídeo, depois que eu termino de gravar um vídeo arrumando a casa, eu não faço mais nada, pelo menos dois dias. Sério, gente, eu fico dois dias sem fazer nada, porque, assim, meu corpo todo dói, tudo dói, tudo é difícil. Eu tô falando com vocês aqui, a Marilice tá chutando aqui a minha perna. Então, assim, tá sendo muito difícil, né? Esse restante de gravidez. E agora, como eu falei pra vocês, agora eu tô com seis meses, né? Só que, assim, eu tô ficando muito inchada. Vou mostrar pra vocês depois meu pé aqui. Meu pé tá parecendo uma bola. Eu não tenho tornozelo mais, porque tudo ficou inchado. Meu pé tá muito inchado. Então, caminhar dói meus pés, porque meus pés não firmam no chão. Ele fica... Só fica a palma do pé e pronto. Os dedos não encostam no chão, porque tá muito inchado. Então, assim, tudo tá sendo muito difícil, né? Fazer as coisas aqui em casa tá ficando difícil. Aí, o Kelvin fala o que pra mim? Beatriz, faça só o que for necessário. O que é necessário pra você fazer no seu dia? É o almoço pro Isaac ir pra escola? Então, faça o almoço, cuide só da louça, cuide só do almoço e faça só isso. É o que ele fala pra mim fazer, né? Só que aí, gente, eu não consigo ficar dentro de casa e ver tudo bagunçado. Mesmo que eu vou fazer de noite. Mas eu gosto de me deitar e ver tudo arrumadinho, tudo no lugar. Mas é isso, né? A gente tô com o verso. O vídeo vai ser aqui só a Beatriz conversando. Gente, tá um vento tão bom aqui. Ai, meu Deus. É isso, gente. Bora aqui dar uma jeitadinha na nossa casa. Tchau, tchau. 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 pra Isabela e eu tenho que fazer mais janta porque eu tenho que levar pro trabalho amanhã e a comida que tem não dá pra gente jantar e ele levar amanhã então eu tenho que fazer mais mas é isso, vamos terminar de comer aqui Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, nosso frango aqui já tá fritando, ele começou a fritar e grudar no fundo, eu coloquei um pouquinho de água pra ele dar uma amolecida, ele já amoleceu e tá fritando novamente. Então agora eu vou colocar o arroz. E aí 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 Bom, gente, enquanto nosso arroz tá ali, ficando pronto, é... eu tenho esse pedacinho de repolho aqui, eu vou cortar ele e vou fazer um refogado na panela. Eu gosto muito de comer a salada de repolho, só que não tem tomate, então eu vou fazer ele refogado. E aí 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 Bom, gente, eu nunca fiz refogado de repolho. Tô fazendo tudo pela cabeça. O que que eu botei? Botei a panela, óleo, vou botar o repolho e vou refogar com sal. Só isso. E aí Eu nunca fiz, gente. Primeira vez que eu tô fazendo, só tô fazendo assim pela minha noção que eu tenho. Talvez possa ser desse jeito. Se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários. E aí 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 Bom, gente, nosso refogado aqui tá pronto. Olha só o tanto que ele murchou. Gente, pensa o quanto tá gostoso. Tá do jeito que foi feito. Esperava. Chega deu água na boca. Gente, botei óleo Botei o repolho Botei sal Botei um pouquinho de pimenta do reino Mexi, mexi, mexi Ele já tá bem molinho Já murchou bastante E agora eu vou desligar Deixa aqui nos comentários se vocês Já comeram repolho Refogado É uma delícia, gente Faço na casa de vocês E nosso arroz Tá aqui Ui Quase ia caindo aqui com tudo Esse arroz tá aqui quase no ponto de secar E é isso Bom, gente, nosso arroz aqui já tá pronto E olha só aqui Que coisa mais linda nosso arroz Prontíssimo Nossa comidinha Bem simples Bem rápido e fácil Bom, gente Eu vou ficando por aqui Não vou colocar a comida agora Porque tá muito quente a comida E aqui tá muito quente Já tô brilhando aqui de suor, né? Vou aproveitar ali pra tomar um banho Também tô esperando o Kelvin chegar Esperando o Kelvin chegar do curso Pra gente poder jantar junto Porque a gente faz poucas coisas juntos na semana, né? O Kelvin chega do curso 10 e meia Hoje ele vai chegar 10 e 50 da noite Porque ele vai vim de ônibus Tem dias que Ele consegue uma carona Né? Com a O esposo De uma mulher Vai buscar ela de carro E aí ela oferece carona pro Kelvin E aí é o dia que o Kelvin chega mais cedo Chega em casa umas 10 10 e 15 Mais ou menos Mas hoje ele vai vim de ônibus Então ele vai chegar assim Berando 11 horas da noite E aí, gente Pra quem não sabe O Kelvin tá fazendo um curso O Kelvin tá fazendo um curso de assistente de RH É um curso técnico pelo Senac Acho que é o Senac É pelo Senac E... Então assim A gente tem pouco tempo juntos, sabe? Durante o dia a gente não conversa muito A gente só se fala na hora do almoço dele Ele trabalha das oito da manhã às seis da tarde E o curso começa sete horas da noite Até as nove e quarenta Então ele sai do trabalho Já vai direto pro curso Então a gente só se vê de noite E aí eu sempre tento deixar, né? Pra mim jantar junto com ele Que aí a gente janta A gente conversa Faz um quilinho ali E aí a gente vai deitar pra dormir Então eu vou esperar ele chegar O Isaac mas a Isabela Ai, desculpa O Isaac mas a Isabela já jantaram Porque sobrou do almoço Arroz com carne moída e batata E aí eu esquentei aqui pra eles Eles já jantaram Por isso que eu não tô com pressa de comer Porque falta só eu e o Kelvin É... Ainda tem comida Ainda que sobrou do almoço Sobrou arroz É... Sobrou só o arroz Só que como o Kelvin tem que levar comida Pra... Pro serviço Eu tenho sempre que fazer comida Então... Amanhã ele vai levar galinhada Pro serviço Gente... Eu achei Que eu tinha pegado na geladeira Uma vasilha de feijão Quando a... Eu fui... Eu tirei a vasilha, né? É... Do congelador E aí eu coloquei no fogo Jurando que era feijão Quando descongelou Era frango de molho Vocês acreditam? Frango de molho E aí eu fiz o que? Tirei o frango que tinha Coloquei aqui dentro do outro da galinhada E fiz uma galinhada só Mas eu achei que era feijão E aí... Não vai ter feijão Vai ter só a galinhada O Kelvin não gosta de repolho É... Refogado Então... Isso vai sobrar só pra mim Mas é isso, gente Mostrando pra vocês aí Um pequeno... Pequeno momento do meu dia de hoje Já está de noite Já fiz a janta Já organizei a casa Agora é só esperar o Kelvin chegar Pra gente ir jantar Enquanto ele não chega Eu vou aproveitar pra tomar um banho Porque tá muito quente a cozinha E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigada pelo carinho de vocês Muito obrigada pelo apoio Tenham uma boa noite Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Um beijo no coração de vocês E tchau, tchau Tchau